É possível você ficar rico mesmo tendo pouco dinheiro ou começando do zero. E se você duvida disso, então você está no lugar certo, porque eu vou te mostrar os fundamentos por trás desse raciocínio para que você entenda como você também pode ficar muito rico seguindo as dicas desse vídeo. Quando se pensa na diferença entre aqueles que nascem pobres e ficam ricos e aqueles que nascem pobres e morrem pobres, muitas pessoas pensam que é uma diferença de nível de inteligência, mas não é isso. Aqueles que ficam ricos não são mais inteligentes, e sim apenas têm hábitos diferentes e mais positivos em relação às finanças. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje você vai saber quais são esses hábitos que podem fazer com que você se torne milionário em pouco tempo, talvez até no espaço de um ano. Esse vídeo faz parte de uma série baseada no livro Segredos na Mente Milionária, com os principais ensinamentos desse livro para você que quer definitivamente mudar de vida e prosperar. Então eu te convido desde já a se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos dessa série que está maravilhosa. Seguindo todas as dicas dos vídeos dessa série, só não fica rico quem não quer. Existem pesquisas que mostram como os milionários fizeram fortuna, e as lições podem ser resumidas numa única frase. Os ricos sabem gerir as suas finanças. As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre, não. Como eu expliquei nos vídeos anteriores dessa série, esses hábitos se baseiam no condicionamento passado. Se alguém não controla o próprio dinheiro de modo adequado, é porque provavelmente não foi programado para lidar com esse assunto. E é possível também que essa pessoa não saiba gerir o seu dinheiro de forma simples e eficaz. As escolas e as faculdades geralmente não ensinam os alunos a fazer a administração do dinheiro. Talvez esse tema não tenha muito glamour, Mas eles se resumem a isso. O que distingue o sucesso do fracasso financeiro é a capacidade que a pessoa tem de administrar o próprio dinheiro. É simples. Para controlar o dinheiro, é necessário administrá-lo. Quem pensa pequeno administra mal as suas finanças. Ou evita esse tema. Muitos indivíduos não gostam de gerir a sua vida financeira porque, segundo dizem, isso tira a sua liberdade. Ou porque dizem que não tem dinheiro suficiente para controlar. Quanto a primeira desculpa da falta de liberdade, administrar dinheiro não restringe a liberdade de ninguém. Pelo contrário, aumenta. Tomar a frente dessa atividade é o que dá para a pessoa a situação financeira de que ela não precisa nunca mais ter que trabalhar na vida. Essa é a verdadeira liberdade. Já os que se valem do argumento de que não tem dinheiro suficiente para administrar estão olhando pelo lado errado. Em lugar de dizerem que quando eu tiver muito dinheiro vou começar a administrá-lo, elas devem dizer quando eu começar a administrar minhas finanças terei muito dinheiro. Quem pretende passar a controlar o dinheiro assim que sair do buraco se comporta da mesma forma que o obeso, que diz que vai começar a fazer exercícios e dietas depois que perder 10 quilos. Isso é colocar o carro na frente dos bois e não leva a lugar nenhum. Primeiro é necessário que a pessoa administre corretamente o dinheiro que possui para depois ter mais recursos financeiros para gerir. No livro Segredos da Mente Milionária, o autor conta uma história que atinge em cheio a maioria das pessoas. Imaginem que você está passeando com uma criança de 5 anos e passa por uma sorveteria. Você entra e compra para ela uma bola de sorvete na casquinha. Depois que você sai dali, a criança balança a casquinha na mão e de repente plof, o sorvete cai no chão. Aí ela começa a chorar. Você volta na sorveteria e aí quando você vai repetir o pedido, a criança vê num cartaz colorido a foto de uma casquinha com 3 bolas. Aí ela aponta para o cartaz e grita, eu quero esse. Surge aqui o problema. Você faria a vontade da criança e pediria uma casquinha de 3 bolas? Talvez a sua resposta seja, sim. Mas se você pensar um pouco melhor, você vai perceber que a sua resposta deveria ser, não, de jeito nenhum. Afinal, por que é que você vai premiar o erro da criança? Se ela não foi capaz de segurar direito uma casquinha que tinha só uma bola de sorvete, como é que ela vai conseguir fazer isso com uma que tenha 3 bolas? Esse mesmo raciocínio se aplica quando se trata da sua relação com o universo. Nós vivemos num universo cuja regra é você não terá mais até provar que é capaz de lidar com o que já possui. Antes de gerir uma grande fortuna, você precisa adquirir o hábito e a capacidade de administrar pouco dinheiro. Lembre-se, nós somos criaturas de hábitos. Portanto, o hábito de administrar o dinheiro é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. Então, como é que você deve administrar o seu dinheiro? Eu vou trazer aqui a sugestão trazida no livro Segredos da Mente Milionária. Ele sugere que você divida o seu orçamento em diversas contas, cada uma com um percentual diferente. A primeira delas é a conta da liberdade financeira. Deposite nela 10% de cada real que você receber. Já descontados aqui os impostos, né? Cada real limpo que você tiver. Esse dinheiro só deve ser usado para investir. A finalidade dessa conta é gerar uma galinha que ponha ovos de ouro chamados rendimentos passivos. E sabe quando é que você vai começar a gastar esse dinheiro? Nunca! Ele jamais será gasto. Trata-se de investimento. Quando você se aposentar, você vai passar a usar os rendimentos dessa conta. Os ovos. Mas não o principal. Você não vai matar a galinha, entendeu? Assim ele vai estar sempre crescendo e você nunca vai ficar na mão. O autor do livro conta a história de uma das suas alunas. Alguns anos atrás, ela estava à beira da falência. As suas dívidas iam muito além da sua capacidade de administrá-las. Depois de conhecer o sistema de administração do dinheiro que ele ensina, ela disse, é assim que eu vou sair dessa enrascada. Ela foi orientada a dividir o seu dinheiro entre várias contas. Só que ela não tinha nenhum dinheiro para dividir. Mas como ela já estava decidida a tentar, ela começou a depositar um dólar por mês nas suas contas. Aplicando o sistema de alocação que ela aprendeu, daquele dólar, ela depositou 10 centavos na conta da liberdade financeira. O seu primeiro pensamento foi, como é que eu vou me tornar financeiramente livre com 10 centavos de dólar por mês? Então, ela se comprometeu a dobrar aquele valor mensalmente. No mês seguinte, ela separou 2 dólares. No terceiro, 4 dólares. Depois, 8, 16, 32, 64 e assim por diante. Até que a partir do 12º mês, ela já estava depositando 2 mil e 48 dólares. Dois anos depois, os seus esforços começaram a dar resultados espetaculares. E ela conseguiu depositar 10 mil dólares de uma vez só na conta da liberdade financeira. Ela havia desenvolvido tão bem o hábito de administrar dinheiro, que quando um prêmio de 10 mil dólares caiu no seu colo, ela não precisou dessa quantia para nada. Então, ela pôde investir naquela conta. Hoje, essa mulher não deve mais nada e ela está a caminho de se tornar financeiramente livre. Tudo isso só foi possível porque ela agiu de acordo com o que ela aprendeu, começando com um único dólar por mês. Não importa se você tem uma fortuna ou praticamente nada. O essencial é começar já a administrar o que está nas suas mãos. Em pouco tempo, você vai ficar impressionado com os resultados. Outro dos alunos, mencionado no livro, perguntou assim, como eu posso gerir o meu dinheiro se eu estou vivendo de empréstimos? A resposta do autor do livro foi, pegue emprestado mais um dólar e o administre. Administre o valor que você tiver, porque o princípio que está em ação transcende o mundo físico. Ele também é um princípio espiritual. Milagres financeiros acontecerão se você demonstrar ao universo que você é capaz de controlar adequadamente as suas finanças. No começo, o valor não importa, e sim o hábito. O segredo é dar atenção diária ao seu objetivo de se tornar financeiramente livre. Os semelhantes se atraem. Dinheiro chama dinheiro. Eu tenho certeza de que não é a primeira vez que você ouve o conselho de poupar 10% dos seus rendimentos para investimentos de longo prazo. Mas talvez você ainda não tenha começado a colocar em prática, então agora é o momento. Agora vamos para outra conta que o autor do livro Segredos da Mente Milionária recomenda que você tenha. E essa talvez seja a primeira vez que você ouve falar, que é a conta da diversão, que serve especificamente para você poder gastar e curtir. Um dos maiores segredos da administração do dinheiro é o equilíbrio. Por um lado, você deve poupar o máximo para ter condições de investir e ganhar mais dinheiro. Por outro lado, convém você depositar 10% dos seus rendimentos na conta da diversão. Um motivo para você ter essa conta é para ter equilíbrio. Não gastar demais e também não economizar ao extremo. Existem pessoas que economizam tanto, 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 que não gastam com nada que seja uma diversão. O resultado é que o seu ser lógico e responsável fica satisfeito, mas o seu espírito não. No fim, esse lado ávido por satisfação acaba dizendo assim, chega, eu quero um pouco de atenção também. E aí ele sabota os seus resultados. É preciso ter equilíbrio entre poupar e se divertir. Se você apenas gasta, você não só jamais vai enriquecer, como a parte responsável do seu ser vai acabar fazendo com que você não curta as coisas com as quais você despende o seu dinheiro, porque você se sente culpado. Então a culpa te leva a gastar ainda mais como uma forma de expressar as suas emoções. Você se sente melhor durante um tempo, mas depois a culpa e a vergonha retornam. A única maneira de romper esse círculo vicioso é aprender a administrar as suas finanças de um modo que dê certo. O objetivo primordial da conta da diversão é a sua satisfação. Ela vai te dar a oportunidade de fazer coisas que você normalmente não faria. Extravagâncias, como ir a um bom restaurante, pedir uma garrafa do melhor vinho ou champanhe. A regra que comanda a conta da diversão é que ela tem que ser zerada todo mês. Exatamente, você deve torrar mensalmente todo o dinheiro que você tiver depositado na conta da diversão, que são 10% dos seus rendimentos, de um modo que faça você se sentir rico. Imagine-se, por exemplo, despejando cada centavo dessa conta no balcão de um hotel para passar um fim de semana. É como eu disse, uma extravagância. Para a maioria de nós, a única forma de respeitar o plano de poupança é compensá-lo com um plano que premie o nosso esforço. Outras finalidades da conta da diversão são fortalecer o seu músculo recebedor e tornar mais divertida a administração do dinheiro. Além da conta da liberdade financeira e da conta da diversão, O livro Segredos da Mente Milionária te aconselha a criar outras quatro contas para dividir o seu dinheiro, que seriam essas. 10% para a conta de despesas de longo prazo, 10% para a conta da instrução financeira, 50% para a conta das necessidades básicas e 10% para a conta das doações. O autor comenta que as pessoas de mentalidade pobre pensam que tudo isso depende dos rendimentos. Elas acreditam que para enriquecer é necessário ter um salário gigante, mas a verdade é que se você administrar o seu dinheiro, você vai ter grandes chances de se tornar financeiramente livre, até com rendimentos relativamente baixos. No entanto, caso você controle mal as suas finanças, você não vai conseguir essa liberdade, mesmo que tenha rendimentos elevados. É por isso que alguns profissionais bem remunerados, como médicos, advogados, dentistas, atletas que ganham muito dinheiro, muitas vezes acabam ficando duros. Afinal, não se trata de quanto dinheiro entra, e sim do que a pessoa faz com ele. O autor fala sobre um dos seus alunos, que na primeira vez em que ouviu falar em sistema de administração de dinheiro, pensou, que coisa mais chata. Mais tarde, ele percebeu que se ele quisesse ser financeiramente livre um dia, também teria que saber administrar o próprio dinheiro, como fazem os ricos. Ele precisou aprender essa lição, e disse que se lembrou de quando ele treinava para provas de triatlo. Ele era muito bom em natação e ciclismo, mas não gostava de correr. Ele sempre precisava forçar os pés, os joelhos, as costas, e ele ficava todo dolorido depois dos treinos. Durante a corrida, ele respirava com dificuldade, e os seus pulmões queimavam, mesmo que ele não se empenhasse ao máximo. E ele detestava correr, só que ele sabia que se ele quisesse ser um triatleta de primeiro nível, ele teria que aprender a correr e aceitar as consequências como parte dos custos da vitória. Ele decidiu, então, que ele iria correr todos os dias. Após alguns meses, ele passou não apenas a gostar dessa atividade, como a ansiar pela hora do seu treino diário. Aconteceu exatamente a mesma coisa na área da administração do dinheiro. Ele começou detestando esse sistema, mas depois ele acabou gostando dele. Agora, ele aguarda pela chegada do pagamento para depositá-lo nas contas. E ele curte também monitorar o seu patrimônio líquido, que passou do zero para mais de 300 mil dólares e continua crescendo dia a dia. Tudo se resume ao seguinte, ou você controla o seu dinheiro, ou é ele que vai te controlar. Nas aulas do treinamento Mestres do Universo, eu explico que para ter mais daquilo que você quer, você precisa saber administrar aquilo que você já tem. Quando você já sabe administrar o que você tem, cuidando e valorizando o que você possui, o Universo te manda mais. Mas se você trata as coisas que você tem com descaso, então o Universo entende que aquilo não é importante para você. E ele tira isso de você. Para ter mais dinheiro, você tem que saber administrar o que você já tem hoje. É incrível observar como aumenta a confiança das pessoas a respeito de si mesmas, sobre o dinheiro, depois que elas começam a administrar corretamente as suas finanças. E o melhor de tudo, é que essa confiança se transfere atmosfere a outras áreas da sua vida, aumentando a sua felicidade e melhorando os seus relacionamentos e até a sua saúde. O dinheiro é uma parte fundamental da existência humana. Quando você aprender a colocar as suas finanças sob controle, todos os setores da sua vida andarão bem. Recapitulando, o livro Segredos da Mente Milionária recomenda que você divida os seus rendimentos em seis contas diferentes. 10% para a conta da liberdade financeira, 10% para a conta da diversão, ou você pode ter em casa também o pote da diversão, 10% na conta para despesas de longo prazo, 10% na conta da instrução financeira, 10% na conta das doações e 50% na conta das necessidades básicas. Independentemente de quanto dinheiro você possui, comece a administrá-lo agora. Não deixe para amanhã. Mesmo que você só tenha um real, administre isso. Essa simplização vai enviar ao universo uma mensagem dizendo que você está pronto para receber mais dinheiro. É claro que se você puder administrar mais, vá em frente, mas cuide daquilo que você já tem. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários a frase Eu cuido do que é meu. No próximo vídeo dessa série, eu vou explicar por que trabalhar duro não vai te fazer rico. E pior, é justamente por trabalhar duro que você ainda é pobre. Então inscreva-se no canal para você entender o que você precisa fazer para ficar rico. E para você reprogramar o seu modelo mental para o sucesso, eu vou deixar aqui uma playlist com os vídeos da série sobre livros Segredos da Mente Milionária para você entender mais sobre a mente subconsciente e como ela pode impactar a sua vida financeira. Até!